Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu, estou aqui com a dona Elvira, ao lado da sua casa, que mostra aqui, Janara, a casa da dona Elvira aqui, bem devagarzinho que mostra, viu, senão o pessoal fica tonto com a mudança do vídeo rapidão, entendeu? É, é verdade, é. Bom, aí é o seguinte, aqui é um lote que está à venda, com certeza, é... Talvez seja a Elvira que vai comprar. E aí é o seguinte, como é um lote, tem que desmatar, reconstruir a casa, e aí tem um atucunzeiro aqui, que a gente faz aproveitamento, quer dizer, que a gente, de vez em quando, tira um palmito, e por referência nesse lugar, que já vão desmatar, que já vão derrubar, que é para não ter aquele negócio do crime, do ecológico, enfim. Não é então que a dona Elvira está fazendo aqui um capote. É, aí a gente vai comer com... E aí eu não sabia que usava o palmito da atucunzeira, botava o capote. Ah, mas fica maravilhoso. Certo? Certo. Uma delícia. E aí eu estou na missão aqui, derrubar a palmeira, lembrando que não é a questão de derrubar por derrubar, que é um lote, que vai ser, como você está falando, poderá até ser um, para ser feito uma roça, um lote, quer dizer, um lote não, um quintal, e a frente fica logo ali. E aí, com certeza, de qualquer forma, vai ser derrubado, que é uma pena também. Então, a gente sempre aproveita para, nessas situações assim. Aí eu vou derrubar aqui. Eu tenho até um outro vídeo, hein, que é um palmito. Você acha que ela vai cair para onde? Para lá, ó. Para lá. Deixa eu fazer. A gente aproveita para tudo dentro. A gente aproveita para tudo dentro. Acabou com o fio. É bom você sair daí, porque ele não é machado. Dá para voar do cara. Porque ela é dura ou só? Ela é dura. Só essa caixa de cima, se depois cortar ela é móvel ou limpo? Não é machado assim, ó. É calmo. Mais um lado que eu achei. O machado é pequeno. É. A gente vai encostar, ela sai no outro. Se encostar, ela cai. Ela está quase caindo. Por que não caiu? Madeira. Madeira. Ela ninguém joga, ela tem que puxar. Para. Será? É. Mas vai ter um vídeo. Limpa aí no redor dela. Deixa uma comida boa. É, né? Não. Minha casa lá da Vila. Ela é quase que fica aqui, ó. Para ver. É. E aí Não, não. Não? Não. Esse daí é que é bom, esse aqui. Agora a Dona Elvira vai abrir o palmito. Vai abrir com o saco de maçã. Aí você mesmo que desenvolveu essa receita, foi? Foi. Usando o palmito da punzeira com capote. E eles estão cantando para acolá. E o outro está molho na panela. Aquele burro do facão. O facão eu levei lá para outra casa. Eu deixei. O tamanho do palmito. Aqui ainda tem coisa. Quanto maior a palmeira... O palmito é menor. Eu pensei que ia dar maior. Não. Olha só. E aquele ali que eu queria tirar, mas ainda é mais pequeno ainda. Sim. Que é no outro lote ali. É. O palmito de batista e de martirinha, mas para derrubar a cor dos animais, que o mocego chupa os animais, a gente passa o palmito. O palmito. O palmito que eu acho é esse aqui, olha. Sei, sei. Que é a palha. Que é a palha. É, peraí. Quer comer Chico? Um pouquinho, um pedacinho para tu ver como é. Do lado da paia. Pode comer do lado da paia. Estou com medo de comer tudo e não dá nem para receita. Não é doce. É melhor do que a de... É bom. Aquele palmito, eu acho. Esquentar a gente... Ah, quer dizer que tem que esquentar, quer dizer, tem que escaldar o palmito. É. Eu achei que só chegava do mato com ele, cortava as rodelas. Não, tem que ficar com um gostosinho. Sei. No entanto que o capote... O capote é cozinhado normalmente. Normalmente. Com os temperos. E aí é só jogar o palmito escaldado. É. E servir. Não, não. Não, não. Eu acho que eu não recomendo. Aí faz tempo que você desenvolveu essa receita. Faz tempo. Aí você sempre faz... De vez em quando faz aqui. Faço. Difícil. Eu faço, mas eu faço. É interessante. Essa terceira vez que eu faço. Que eu fiz que os meninos não conheciam o que era. É interessante que enquanto falam de capote, os capotes estão cantando direto ali. Estão cantando. É porque eles querem ir para a panela que nem o outro. Sei. Está um pouco duro. É. Do lado da panela. Eu nunca comi. Ai, não. Eu estou rai comi hoje. Capote com palmito. Palmito. A gente não perde. Estou com. Eu tenho um palmito de coelho e um palmito de sucum. Pronto. Aqui está só no ponto de escaldar. Só no ponto de escaldar. A panela é preta. Mas é assim. Aqui é cozinha no carvão, né? Que eu... Exatamente. Eu vou botar aí dentro. Quando a água esquenta, eu vou botar aí dentro, né? É. Só para escaldar mesmo, tem? É. Só para ele esquentar um pouco. Que ele tira um pouco do... Que amarga. É, que amarga. Porque comendo ele assim, cru, ele não sente amargo. Não, sente não. E ele cozinhado, ele fica diferente. Ah, entendi. Por isso tem que escaldar para tirar um pouco dele. É. Olha só, já escaldou aqui o palmito. Agora é só jogar aqui com o capote e pronto para servir. Lembrando que você já botou um pouco de leite de coco também anteriormente. Você não compara leite de coco não, né? Já não. É um prato típico. Vou botar mais um leitinho aqui e bota. Dá um mexilinho para ver como é que é o... Está bem aqui o leite. Está bem aqui o leite. Está do leite, né? Hummm. No caso, está no ponto de servir já. Está. Olha só, você viu aí que a Dona Elvira desenvolveu um prato aqui nordestino que é o capote com palmito e tucunzeira. A Janaína disse que não foi mais experimentar aqui. No entanto, que enquanto eu estou comendo, provando aqui a Dona Elvira está providenciando outros tipos de carne porque aqui está em festa. E aí, Janaína? Oi, Chico. Estou caçando a colher. Já está, a colher. O banho. Ela disse que o menino está ocupado, está fazendo a parede de matemática até aqui. Deixa eu ver se é bom aqui. Está bom? É bom. Eu não gosto muito dessas fisco, não. Eu gosto de arroz e feijão e carne. Hummm. Não é bom, Chico? É bom. É. O caldo penetra. O caldo penetra. E fica... Nem onde comer fica doce e nem fica salgado. Porque o palmito ele é doce. Mas como ele foi escaldado, tira documentário e não se calde o palmito. É muito gostoso e ainda tem um detalhe, aumenta o prato. Hummm. Porque poderia botar um, dois. Vamos com um capote. Poderia botar mais palmito aqui junto e... Eu gosto de capote. É? Ótimo. Também gosto. Muito bom. Daqui a meia hora a mesa está assustida. E agora que eu não estou gostando do carro. E vamos finalizando aqui mais um vídeo. Um vídeo bem simples mostrando aqui a culinária da Dona Elvira. Dona Elvira hoje vai cozinhar toda, né? É, toda, toda. É um monte de comida aqui. É um banquete aqui. Que tem convidados. Daqui a pouco chega. Tem convidados. Tem uns trabalhadores na roça. Tem uns trabalhadores na roça fazendo a minha seca. Exatamente. Dona Elvira, muito obrigado pelo vídeo. De nada. Muito fácil fazer a receita. É só escaldar o palmito. É, tem que ser escaldado. E jogar na galinha caipira também. É. No capote. Ou no giro. Na realidade você pode fazer com qualquer tipo de carne. Aqui a gente faz com o capote. Mas você pode fazer com o coco, com a galinha, com o gado. Sim, sim. Ele fica muito bom também. Enxicando a carne de bode. Ah, sim. Já o pessoal faz bastante com a carne de bode e o leite de coco. Pois muito obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu Janaína. Valeu Chico. E vamos terminar de... Bora pessoal. Maravilha, maravilha. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.